Esse jogo aqui, como a gente não tem um setup tão bom no bot, eu vou deixar os caras se virarem e vou trabalhar e jogar pelo top, que é uma rota que o 7 não tem tanta mobilidade, é um chipão chato, o 2x2 lá vai ser muito difícil, mas, mas, a gente é mais forte que o Lee Sin. E, talvez a gente consiga punir o setzão, velho, com a nossa vantagem. A gente já tem uma vantagem, que a gente vai chegar no Aronga com o level de frente. O jogo nós vamos de Phoenix, porque é extremamente necessário em nossa comp. Que tá principalmente a Day Dá prioridadezinha aí pra Fenix Tá, o 7 tá Mia, tá vendo? A gente tem que tomar cuidado Nossa, ok Ele entrou na brushzinha lá Mas geralmente o cara pega pressão E ele pode vir aqui guardar essa área Então tem bastante risco Tô fazendo pathing super tranquilo, galera Sem muita Firula, sem muito kiting Champion atualmente Não preciso de um pathing lindo, maravilhoso Pra ter um clear Consistente até o Aronga É isso Pimba Cara Não esperava O cara quase sair vivo ali Dali, muito bom Esse jogo, cara Não queria fazer bota de De armor De MR, velho Queria fazer bota de armor Principal fonte de dano Dos caras É dano físico Mas tudo bem Até que vai ser Aronga Mas tudo bem Jin tava ali Não dava pra tradear Se eu tivesse de tab ninja Aqui eu matava o Lee Sin Aí dava pra jogar Mas Lee Sin tá rasgando A gente tá dando bastante vantagem Pro Zed com isso, né O cara já tá com duas kills O dobro de CS Do Ryze Então essas tretas no Rio Tão sendo bem vantajosas Pra ele E eu tô bem par com o Lee Sin Na verdade eu tô na frente Em gold Eu acho que o Lee Sin vai ter pro Batside Eu vou duelar com ele Nessa galinha aqui dele Camille tá dando Ah, eu acho que o Lee Sin foi recalve Camille aproveitou que ela crashou a wave Tá dando um pouco de prioridade pro mid Lee Sin tá bot Não resetou ainda, velho Ele Sin tá cometendo uns erros muito grandes Com esses dois resets que ele não deu ainda Na verdade ele resetou, né Porque mataram ele Só que Ele não comprou nada, velho Isso é muito errado Tá, aqui tá um pouco arriscado Vou dar recalto Vou ter campo lá embaixo Tá, ok O cara vai pegar frutinha Talvez ele faça a aronga Não tem problema Esse jogo nós vamos jogar de edge Ok, sete gastou a ult Ele sim foi lá em cima caçar campo Não tem nada Parou o recal dele Show E o dragão Não tô nem livre do dragão, guys Quero fazer o path E pegar aquele aronga lá em cima É isso Por quê? Basicamente isso Se o Lee Sin resolver perder um tempo ali fazendo o Drake Acho que o meu time tá meio em risco aqui Mas tudo bem Se o Lee Sin perder tempo fazendo o Drake A gente vai abrir muito CS na frente dele E vamos poder punir o topside dele de novo Vamos ver se eu desço Não queria, velho Mas... Não vai dar pra fazer nada aqui Não vai dar pra fazer nada aqui Isso aqui eu joguei um pouco mal, velho Fiquei muito na fome de matar o Lee Sin Eu podia ter batido em outros caras Mas tudo bem A gente não tem gold ainda pra fechar nosso item, tá? É... E nós vamos jogar de azacana nesse jogo, né? Tudo bem, tudo bem Acabamos dando um shitdownzinho aí pro Jin Desnecessário Não esperava o Ryze nessa treta também Os caras já tinham ganho a treta E ainda veio um Ryze, cara Eles já tinham gankado Já tava... 3v1 E o Ryze desceu ainda Mas vamos subir pro Neo no topside do cara Não vi isso aqui Recuperamos os stacks aqui XD Voltar pro plano inicial Comer os campos dele no top Aqui, o cara fez o Red Será que ele fez a pedra? Não Agora eu podia fazer o Aralto Poderia Mas eu não vou fazer o Aralto Vou fazer um path em descendo Pegar todos os campos Esse cara perdeu muito tempo E ele morrendo Naquela treta Os caras vão pro Drake Não tem problema Ele morrendo naquela treta Ele perdeu coisa demais No top Os caras tão lá fightando Não deveriam tá fightando Sem o jungle, tá ligado? Fui lá, aproveitei Fiz os campinhos Vamos ver Acho que não vai ter treta ali Os caras já recuaram Os dois times recuaram Só se eles estenderem muito Então o nosso Zed tava perdendo recursos à toa Tá ligado? E se o Ryze não sobe Ele também ia perder recursos à toa O Zed vai matar todo mundo ali Ou não, né? Dá recalzinho Tá, agora eu vou direto pro Aralto Nosso próximo campo é 40 segundos Que é o Red E o nosso primeiro campaná Se vai ser esse Só que ainda tem os dois campos do cara Se eu quiser invadir Isso vai me abrir muita vantagem Se eu for lá invadir Mas Acho que eu posso pegar a galinha aí E só Porque a Camille Saiu, tá vendo? A Camille saiu do top Então eu já perdi a janela de fazer E ela voltou pro top Aí voltou a janela de fazer o Aralto Mas agora eu vou fazer a galinha Porque eu sou Um galinheiro Pera Ok Lissin flash Talvez o Lissin entre lá e roube o meu Red Tem problema? Não tem problema, guys Porque eu fiz dois campos que tem muito mais valor Tá? Na verdade não dois que tem muito mais valor Mas eu fiz dois campos E A pedra tem muito mais valor Ia fazer o Aralto Vou fazer Não vou fazer O top Eventualmente já vai cair O nosso bot tá super suave O nosso mid tá super suave Vou só dar prioridade no meu farm O Aralto Ele é um gold Que você pega Mas não agora Você pega Quando você usar ele Os campos são gold E XP Que você pega agora Entendeu? Então é um recurso Que você já tem Na hora que você capitaliza Diferente do Aralto Ah, o Lissin tá 4-1 Não tem problema, guys Acontece, acontece Ok Não, o cara tá dando permaganks Mas esses caras no bot aqui morrem, guys Morre, né? Os caras tem tudo, pô Agora eu tiltei meu laner Tá vendo que eu já tenho Dois levels de frente no Lissin Que tá 5-0 Tá 5-1 Ele tem um item mais Eu tenho muito mais Gold em item do que ele, tá? Porque eu já fiz minha bota Eu tenho um lacre Eu tenho um componente Do meu próximo item Então repara como Eu não tô jogando Pro momento de agora, tá? Tô sempre jogando Pra um pouco mais Na frente no game Eu não tô preocupado Com esse momento aqui Mas eventualmente Se eu precisar Eu tenho muito dano Eu tenho Ó, o Zed tá descendo Tem um Aronga Eu vou empurrar o mid Eu não vi que eu tinha Esse Aronga Porque ele sim Veio do rio Eu achei que ele teria feito Ele desceu Tô com muito gold Tô com muito gold Tô com muito gold, velho Ok Matamos o Lee Deixa eu te dar um zinho quente Tem um Drake na cena já já Eu não vou dar prioridade Nele agora Porque tem muito campo na cena Tá, guys? Então agora a gente fez Um item E... Como o Jin tá forte Acho que eu vou começar A buildar a Armon aqui, velho Espera aí, segura A gente já derrubou A torre do top Então tá bem... Ok Frozen Heart Tem muito valor nesse jogo Por causa do set Principalmente, tá? Contra o Jin É razoável Contra o Lee Sim Também é razoável Mas é um item Com muito Armon Então, eventualmente Também tem muito impacto Contra eles Tá, pode lhe ajudar O Yasuo A gente ganha essa treta? Não Porque o set veio aqui, né? Aqui eu trollei, velho Porque Nosso time não tava Pra vir nisso aqui O time preparou Pra vir pra cá E aí, eventualmente A gente acabou dando Essa trollada, tá? Quando a gente resolveu Ajudar o Yasuo Com os caras Sem pressão no mid Podia só ter ido Limpar minha jungle Isso tá top Os caras vão querer Fazer o Drake Se quiser, tudo bem Ah, mas pra mim Foi muito ruim ter morrido Sem voltar com o gold Do Frozen Heart, tá? Mas vocês viram O tanto que a gente Absorveu de dano Aqui nessa fight, velho Do mesmo jeito Que eles também Não tão dando prioridade Pra esse Drake Mas nosso time Vai acabar fazendo lá E isso é nice Só que eu preciso Defender esse Aralto Aqui na segunda torre Se eu tivesse Ghost Daria pra fazer mais Naquela fight ali Esse cara aqui Gastou muito mal Mas aí todo mundo Gastou bagulho No Ryze, velho Não devia ter gasto No Ryze Eles não deviam ter gasto Tudo no Ryze Por quê? Ele sim Gastou o W dele No Minion E o cooldown Fica muito mais alto Quando você usa no Minion Do que quando usa No Player Camille deu um TP Meio ruim, né? Não tem muito como a gente Ajudar a defender ali Vou botar pressão aqui O Spike do nosso próximo item A gente junta Pra fightar com os caras A gente precisa matar esse Din Porque ele tá com um shit Dá muito grande, velho O Zed tá indo pro Mid Vou puxar mais uma no Bot Tô com quase Gold Do meu item, velho Mas essa Wave aqui Eu não deveria mexer, tá? Tem uma Leona no Rio Ok Sempre que é importante A gente tá olhando Quem são os caras Com shitdown, tá? Pra gente priorizar Pegar as kills Nas TF, né? Por enquanto O Din Só que o outro Faleceu ali agora Tá, eu tenho Ghost Se a Leona ou o Din Vierem Eu acho que eu consigo matar E o Rise, né? Eu acho que eu consigo matar Os três Ele não tem item de penetração Ele tá meio fraco também Eu consigo matar os três, velho Eu vou dar prioridade em correr atrás do cara Já forçamos o Flash Eu fui pegar o Gold Ok, ele sim gastou uma Guard Eu precisava que alguém morresse Pra resetar meu Ghost, né? Bom, é isso Tem um Redzão aqui disponível Agora o próximo Drake A gente vai fazer Então já tiramos o Flash do Rise Pra próxima fight O Flash do Jin também Já tiramos O Velcroz pegou a Torre A gente vai fazer o Dragão Já voltei meu Semblante Depois do Drake Que eu vou subir Limpando minha Jungle Resão aqui Com a nossa treta Com a nossa treta A Camille pegou muita coisa no top Com o Zed Pegamos a Torre do Bot Tá vendo? Como que as coisas começam a encaixar agora? Se eu não me engano Essa galinha vai nascer agora, velho Depois da nossa pedra Ela já vai estar disponível Vai dar um Clearzinho gostoso aqui agora O Jin tá fazendo um item podre Vai nascer aqui ainda O Coletor é muito ruim, velho Os itens que o Rise também tá fazendo São horríveis, velho O Rise não vai me dar dano Não vou participar dessa treta Essa treta não tem motivo algum Pra estar acontecendo Eu preciso muito do meu próximo item agora Pra eu ter um dano consistente, velho Toma com um CSzinho quente EZ Fight you guys Aqui a gente tá com a Edge destacada Tem que tomar muito cuidado porque o Lee Sin pode sim roubar a gente Mas a Camille tá puta atrás dele, né? Então vai ficar bem difícil pra esse cara Lee Sin, o pin estouro ali, filhão Brinca Pegar os campos dele do bot Talvez o Yasu põe nessa torre Tô aqui dando um coverzinho Tem que gastar gols porque eu preciso matar esse Ryze Mas é que agora a gente faz a braba aqui nessa torre, velho Como eu disse, os caras são com itens muito ruins, velho Não tem como fazerem alguma coisa Poderia tá ganhando o jogo ali com o meu time? Poderia Vai ter um Drake já, já Mas eu acho que o jogo acaba até lá Vou botar a base só pra gente fechar a nossa zacana Que eu prometi que ia fazer nesse jogo Vou botar um mejazão aqui e é isso Talvez eles não ganhem Eu acho que eles não vão ganhar o jogo, velho Mas tudo bem Ok Vai fazer o armeia jungle Fazer o aronga, votar o nosso pro Drake Dava pra ter ganho? Dava pra ter ganho Mas eu não quis, porque eu queria gastar meu dinheirinho, pra ficar bonito. Tá vendo a Leona, por onde que ela tá vindo? Eu não preciso fazer o Drake, tá ligado? Eu só preciso não deixar os caras irem lá. Então a gente já zoneou essa área toda, os caras não vão. O que que eu vou fazer nessa janela? Vou punir a jungle do cara. Já tá garantido o dragão, tá ligado? É, mas o time já tá meio grande, né, velho? Olha essa Camille. Não vai dar pra gente mostrar full build. Uga, uga. Não vai dar pra gente, né, velho?